Infelizmente, os fãs, os admiradores, prestam a última homenagem. O último adeus é esse querido e consagrado cantor, considerado uma das lendas da música brasileira. Já não está entre nós, não resistiu e você vai saber com todos os detalhes o que aconteceu. Mas antes, peço que deixe o seu like para fortalecimento do canal, se inscrevam, ative o sino da notificação para não perder os próximos vídeos. Pessoal, sem perca de tempo, vamos para a primeira notícia. E a nossa primeira notícia é sobre Zezé de Camargo. E aí, Zezé de Camargo e Zilu? Pessoal, uma grande polêmica acaba de chegar e pegam todos de surpresa. Que nota vocês dão para o cantor sertanejo Zezé? Deixa logo abaixo nos comentários e olha só o que aconteceu. Em um novo capítulo da saga que parece ser tirado diretamente de um roteiro de telenovela, a história de amor entre Vanessa Camargo e Dado Dolabella, reacendeu as chamas de uma guerra na família Camargo, revelando divisões profundas e atitudes drásticas. Enquanto o romance florescia longe de olhares públicos, a reação da família União trouxe à tona antigas feridas e disputas, marcando um novo episódio no dinâmico Clã Camargo, segundo informações do site movimentocoutry.com.br. Pessoal, e o que aconteceu? Zilu Godoy, mais conhecida como Zilu Camargo, matriarca da família, não escondeu seu descontentamento com a notícia, aparentemente torcendo contra o avanço desse relacionamento. A ex-esposa de Zezé, Zilu, viu-se novamente em desacordo com seu ex-marido, Zezé de Camargo, que ao contrário adotou uma atitude drástica ao defender o gênero de acusações e mal entendidos. A posição de Zezé, além de surpreender, acabou destacando o complexo xadrez emocional jogado dentro da família Camargo, onde, aliás, e conflitos se entrelaçam de maneira inesperada. Enquanto isso, vale destacar que Vanessa Camargo, a princesa do sertanejo, enfrentou sua própria batalha, após uma saída tumultuada do Big Brother Brasil 24 que deixou sua imagem pública em xeque. Vanessa buscou refúgio a um retiro espiritual, desmentindo rumores de internação, enfatizando a importância da saúde mental e do bem-estar em meio ao caos. Essa atitude, vale ressaltar, drástica de Vanessa, não apenas escancar a verdade sobre seu estado atual, mas também serve como lembrete da pressão implacável e do escrutínio enfrentados pelas figuras públicas. É, a revelação do romance subsequente, reação da família Camargo, expõe não apenas as dinâmicas internas de uma das famílias mais famosas do Brasil, mas também a vulnerabilidade de seus membros sobre o peso das expectativas e do julgamento público. Dado, Dolabella, por sua vez, permanece em uma figura polarizada, cuja relação com Vanessa tem sido tanto fonte de apoio quanto de controvérsia. E aí, pessoal? De que lado vocês estão? Zilu não queria que a filha namorasse o Dado, Dado, Dolabella, de forma alguma. Já o Zezé acabou, de alguma forma, defendendo o Dado, Dolabella, e eu quero saber a sua opinião. De que lado vocês estão? Zilu ou Zezé? Vanessa tem que namorar voltar com o Dado? Ou não? Próxima notícia é sobre ele, considerado uma das grandes lendas da música brasileira, a música caipira. Estamos falando de Sérgio Reis. Que nota vocês dão para o cantor veterano, que é considerado um grande fenômeno no Brasil, na música, como Pinga Nimin. Na verdade, essa casa tem goteira Pinga Nimin, Menino da Porteira. Toda vez que eu viajava pela estrada de Oro Fino, de longe eu avistava a figura de um menino. Que nota vocês dão para Sérgio Reis? Veterano no meio da música, Sérgio Reis está em negociação com o SBT para ganhar um programa, uma fonte da coluna do site metropolis.com.br. Acabou o pessoal contando que em breve o cantor vai fazer parte da grade de atrações da emissora de Silvio Santos. A coluna acabou descobrindo ainda que o programa vai ter músicas e culinárias. Procurada, assessoria de imprensa do SBT acabou informando que não existe no momento qualquer informação a respeito. Almir Sartre, que viveu o chalaneiro Eugênio no Remédio Pantanal, é apaixonado pelo bioma brasileiro desde a infância. A relação ficou ainda mais forte quando ele teve uma música Pião Boiadeiro, gravada pelo cantor Sérgio Reis para a trilha sonora da primeira versão e acabou sendo convidado para integrar o elenco Um amigo do meu pai tinha fazenda lá no Pantanal e fui passar umas férias e me apaixonei. Sempre que falava de férias eu ficava na porta da casa desse meu vizinho para falar que eu queria ir com ele para o Pantanal. Prometi para mim mesmo que assim que eu pudesse um dia iria morar neste lugar e sonho é tudo na vida fecha aspas disse ele Quando aconteceu a primeira novela Pantanal eu fiz uma música para o Sérgio Reis gravar e ele elogiou muito meu toque de viola diz que eu tinha que levar a minha música nas rádios para eles tocarem levar meus discos para um programador Aí ele me falou que tinha um projeto chamado Amor Pantaneiro que eles iam gravar uma das músicas para esta obra eu nem tinha identidade como ele sabe intimidade nesta época mas falei já que você quer que eu faça sucesso me chama para fazer essa novela junto com você ficamos indo e ele acabou gravando minha música nem fazia muito o estilo dele mas senti que houve uma empatia disse aí pessoal o querido né também violeiro Almir Sater sobre um amigo Sérgio Reis dois grandes ícones da música e aí vocês gostariam de ver Sérgio Reis no SBT deixa aí sua opinião nos comentários uma nota de 0 a 10 e é com muita tristeza que anunciamos pessoal uma triste perda o cenário musical brasileiro acaba de perder uma das suas grandes lendas natural de Belo Horizonte o cantor impositor musicista era muito conhecido como padrinho musical de Milton Nascimento por ter levado o cantor para o Rio de Janeiro onde enfim acabou participando do disco do grupo Sambacana estreou numa grande gravadora outra contribuição incontornável do querido cantor foi para a Bolsa Nova em território mineiro entrevista ao site Tempo em 2018 ele relembrou um caso inusitado com João Gilberto Papa da Bolsa Nova quando os dois se encontraram no hotel Normand na rua do Estamaiós no centro de Belo Horizonte eu tinha emprestado meu violão para o João porque eu nunca trazia quando vinha fazer shows aqui era um violão com corda de nylon uma raridade o pessoal da Bolsa Nova usava porque era mais suave para tocar aí apareceu o cantor Pedro Matheus que era cego e ficou doido com o violão a mesma hora o João deu meu violão para ele contou o cara pessoal olha aí como que pega uma coisa e dá para o outro na verdade são histórias aí e infelizmente pessoal o comunicado é que o querido cantor músico pacífico mascarenhas morreu na manhã de hoje aos 88 anos a informação foi confirmada por Carlos Ferreira mascarenhas conhecido como Lito filho de pacífico a causa da morte informações sobre velório e soptamento não tinha sido revelada fica aqui os nossos sinceros sentimentos aos amigos fãs e familiares pela triste perda da lenda da música da Bolsa 9 e tudo mais pacífico mascarenhas que acabou falecendo na manhã de hoje que Deus venha confortar os corações e aí e aí é